Vai começar Está começando o seu programa Contra números não há argumentos Bolsonaro tem aprovação só de 30% dos brasileiros À meia-noite de segunda-feira, dia 16 Ao menos 70% dos cerca dos 4 milhões e meio Dos caminhoneiros autônomos e seletistas Vão parar em todo o Brasil O motivo? Se sentem traídos pelo governo federal Os números são mais do que fatos Ciência exata Um milhão e meio de peixes serão soltos Nas represas e rios da região 20 facadas matam mulher em Itaporanga 260 mil custam os enfeites de Natal no centro da cidade E mais de 500 pessoas comemoram uma vida 20 anos da maior faculdade da região A Eduvale Muito bem, esse é o Papo Reto Eu sou o Vander e essa é a Jovem Pan Um bom dia para Manduri, onde ficam os nossos transmissores E de lá sai o som da Pan Para Avaré, Iara, Zolambra, Paranapanema, Cerqueira César, Piraju, Sarutaiá, Itaí, Taquarituba, Angatuba, Timburi, Óleo, Itaporanga, Arandu, Águas de Santa Bárbara, Fartura, Tejupá e também o Norte do Paraná Um milhão de pessoas de orelha em pé na Pan Com os olhos e ouvidos na página do Facebook Papo Reto Jovem Pan Ou então no canal do Youtube Jovem Pan Avaré Se inscreve e deixa seu like O nosso WhatsApp é o 99811-1021 99811-1021 E a segunda-feira começa Com a presença aqui Do nosso jornalista Lucas Motto e também do advogado Giba Soares Giba, bom dia Bom dia Wanda, bom dia amigos da Jovem Pan Papo Reto, Major, bom dia Lucas Bom dia Marco, bom dia E vamos falar hoje Nosso destaque será para a greve de segunda-feira que vem Dos caminhoneiros Em razão do governo não taxar o frete E também o excessivo aumento do óleo diesel Também levando em conta as medidas neoliberais do governo Que estão implantadas no país Muito bem, Lucas Motto é o seu bom dia e seu destaque Bom dia Wanda, bom dia Giba Meu caro Major Taveira E a todos os ouvintes da Jovem Pan Avaré na nossa região Já uma excelente semana a todos Desejar aí ao nosso ouvinte Meu destaque de hoje É a pesquisa Datafolha Que avaliou aí o governo Bolsonaro Nos últimos dias O presidente Jair Bolsonaro Tem uma rejeição em alta 36% de rejeição Embora tenha estagnado essa tendência de subida Em julho essa rejeição era de 38% E ele aí vai registrando então A pior avaliação de presidente No primeiro ano de governo Desde Fernando Henrique Cardoso A gente vai falar dessa notícia mais adiante Aí eu conto mais um pouquinho dessa história Mais para o meio do programa Estamos recebendo também o Major Taveira Da Polícia Militar Que vai dar o seu destaque O seu bom dia também para o nosso ouvinte Bom dia Major Bom dia meu amigo Wanda Nosso colega aqui Giba né Lucas Um prazer realmente estar aqui E nós vamos falar um pouquinho aí De dicas de segurança Aproveitar Inclusive aqui a Vareia começa hoje né A questão do comércio Horário estendido Vamos tentar ver se a gente Inibe um pouco aí Principalmente os furtos E nós vamos ver se a gente